A Cachaceira Vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora Que administra beijo Beijão na frente do palco Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem A dançarina que até nos moda Quica no chão Quica no chão E tem Eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida Não, palhaça Eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida Não, palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora Que administra beijo Beijão na frente do palco Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem A dançarina que até nos moda Quica no chão Quica no chão E tem A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida Não, palhaça Eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida Não, palhaça Boia, 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 foda Palhaça Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ana Castela Na hora não é verdade Não é uma princesa, gente Ué, boiadeira